Música 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 Bora patrulhar com Deus do Flamengo Patrulhar Música 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 50, 60, daí eu coloquei NB, ele está rodando a 40 FPS, e agora eu ligo o programa de gravação, fica 20, 25 FPS. Olha o povo aqui na frente. Eita, eita, atira na abertura, atira, 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 volta, 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 volta. Eita, que zão. Recua, 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 recua. Meu homem é malo. Se esconde aqui atrás da minha abertura. Só redshot, estou dando só redshot. Estou levando é bala aqui, velho. Estou dando redshot aqui nesses caras. Vem aqui, cara, pescar, galera, vem pescar, mano. De novo, pescar. Vem pescar. Estou levando é tira aqui, tio. Estou enfrentando. Runcha, runcha, runcha. Runchei, runchei. Runcha, runchei, gente, runcha. Cadê as skins da arma? Nossa, o cara está dentro da arma. Vou dar uma nadada. Vou dar uma nadada aqui, espera aí. Vamos ver se eu acho mais alguém. Vamos pescar, cara. Vamos gravando 3 horas da madrugada, homem. Só nós, mesmo. De sábado para domingo. Já é domingão, né, Bem? Deixa eu ver. Na verdade, já é domingo. Galera, deu bom? Olha o marco aqui para não levar uma pescada. Não morreu o policial nenhum. Morreu um aqui. Ah, não. Achei que era PM, né, não. Vá aguentar, sim. Já vi que estava em cima já dos caras. A ONU vai retomar aí. Positivo? Positivo, vai ter caído a todos aí. A ONU vai retomar. Essa SPIN está muito da hora, cara. Eu trouxe reserva dele da viatura. Estou até vendo o TINIX pedir nos meus comentários. Passa para mim. A SPACE também está da hora. Eu quero ir aqui. Estou com um assalto. Vou guardar os detalhes. Será que é Rio? Vamos atender a tu então antes. Positivo. Pode voltar aí. Essa é a minha sair. Nossa. Pode voltar de ré aí. Bem louco. É, vai pegar a ponte aí. Deixa eu ver. Ferro, pode virar sentido ferro velho aí. Um pouco para frente naquele parque. Vou guardar você que é o líder da... Estou indo de SPIN. Pneuzinho de Fusquinha. Estou de SPIN. Estou de SPIN. Estou de SPIN. Estou de SPIN. Para mim está ao contrário. Estou de SPIN. Estou de SPIN. Faz parte. A galera vai perguntar que a PMSP não está usando a sirene. Essa sirene que nós estamos usando já são as novas que a PMSP usa. Por que tem H aqui na frente? Essa cora NB é boa, mas ela tem uns brilhos muito altos Opa, tá saindo na mão ali O ladrão é o T-Verde Tá na mão, tá de boa ainda Parou aí, moço, parou também, parou também Vai pra lá, vai Perdeu, ladrão, perdeu, perdeu, perdeu Fechou a rua, tia Tá na mão A vítima correu pra lá Deixa ela aí Tá na mão, brother É Qual o CDC dele aí? Eu tenho uma ocorrência, eu vou lá atender, se vocês quiserem ir no apoio depois Eu agradeço Vou, vou aquitei Vou aquitei Eu não lembro que o carro é escape, não deu pra ver Aqui já informei aí a rede pra vir uma viatura Eu estive e foi lá Eita Tá O investidor foi lá na porta de trás O que deu? De trás Não deu pra ler a ocorrência pela hora, nem sei o que é Vou ter que chegar na cautela É É, terceira C? É Positivo É na, 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 onde nós spawnam lá na minha Bati de frente com o cara que joguei o cara pra fora Barbeiragem eu não posso ir ao que minha mãe vai acordar e aí tu vai apanhado tem um caminhão de bombeiro velho aqui ó mano onde que é essa ocorrência não deve ter um save no carro eu tô puxando a rodovia dentro do parque você tá na rodovia? eu tô na rodovia aqui eu tô na rodovia ó teve uma ocorrência e E2 sumiu de bombeiro você entra no sentido hospital aí pra mim dentro do parque aqui ó dentro do parque pode ser tenho que procurar o que tá acontecendo não aqui é assim chamou apoio fi ó tem nego grota até do chão em ah eu vi lá três mulheres cara tem três mulheres só não entendi o que tipo vou parar aqui vou parar aqui já vou tecer tá armado lembra hora aí ó parou as três em vou argar amanhã hein cês tão louco dk 47 olha velho armamento dessa menina aqui ó e é tudo dk 47 que isso ponto 40 doida até parece janeiro mais ou menos tá louco eu tô carregando a doze de borracha nas costas amor a gente fica legal com a NB não não é queimação cara passa aqui ó pra porta da frente vem 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 isso cara vem tem um companheiro vamos fazer um companheirismo que dia é isso nossa amanhecendo o dia 10 19 retomando 0 0 0413 retomando 0413 retomando o patrulhamento qpqv Mas eu não vi, eu vou dar QTA nela